O que você acha? Eu arrancar a sua cabeça e colocar no triturador de carne? Ela é minha mulher, não seja dura com ela, vovô! Sr. Monroe, eu ficaria honrado em trabalhar pra você, mas pela primeira vez eu estou feliz nesse trabalho, mais do que antes, então desculpa. Eu não consigo ouvir!